Fala folgados, aqui é o Folcão, mais um aqui, hoje eu quero mostrar pra vocês um jogo chamado Mother Russia Blades Que é um biram up, um tipo de jogo onde você seleciona um personagem, vai até as ruas e espanca todo mundo pra poder passar de fase Se você não espancar todo mundo, você não passa de fase, folgados, olha só que interessante Eu particularmente amo esse gênero, tá? Então é esse tipo de jogo que nós iremos jogar hoje Que eu irei mostrar pra vocês, né? Esse jogo aqui foi desenvolvido pela Le Cartel Studios E também publicado pela Devolver Digital, que é a mesma que publicou também Hotline Miami, se eu não me engano Esse jogo custa R$ 27,99 e vai estar aí na descrição o link pra você poder comprar Porque tá muito barato e o jogo tá muito bom, folgados, muito bom mesmo Ele foi aí desenvolvido pela Le Cartel, que é um estúdio bem pequeno, só que o pessoal é muito talentoso, tá? E tem na língua português Brasil, carambas, né? Poxa vida, vamos lá Vamos então dar suporte aos nossos desenvolvedores aí, pequenos Mas, enfim, vamos ver aqui as opções, o que nós temos? Controles portugueses, som, música Que eu abaixei um pouquinho pra poder falar com vocês, porque a música começa alta pra caramba Tem também esse modo de exibição aqui que eu achei bem interessante, folgados, olha só Tem o padrão e o modo CRT, que é o modo antigo, como se fosse uma televisão antiga Eu achei muito legal isso, tá? Sabe aquelas televisões que a gente jogava aí? Super Nintendo, Master System, Nintendo 64, aquelas televisões de tubo, né? Mas eu vou deixar no normal aqui pra ficar mais nítido pra vocês, né? Mas chega de enrolação, né? Vamos começar o jogo então Eu só quero mudar aqui, aumentar um pouquinho a música Tem conquistas, placar de líderes, mas eu quero começar aqui o modo história Mother Russia Bleeds Então vamos lá Normal, dá pra escolher aqui, ó, normal, fácil, hardcore Eu quero normal, eu não quero fazer o tutorial, beleza Selecione o seu combatente Excelente, jogador 1, aperte o A, tá Sergei, não, é Ivan, Natasha, Boris Tá, eu acho que eu vou com o Sergei Ou com o Ivan, olha, alcance Tá, eu vou com o Sergei Aqui nós podemos selecionar um tipo de especial Uma dose controlada, estável e equilibrada Age diretamente no cérebro do inimigo Ó, tá tudo travado, a gente tem que desabilitar aí É conforme a gente vai jogando, beleza Então vamos escolher o que tá habilitado, que só tem ele mesmo Kremlin Colonel Tá bom, Colonel, né? Adicionaram um bot? Não, não quero adicionar ninguém Simbora Só eu Algumas semanas depois Hum O que que esse cara está fazendo, Folgados? Ele está injetando Ele está injetando ou tá tirando sangue? Tá injetando ou tá tirando alguma coisa? Eu não sei Hum Interessante Esses são os quatro personagens Ah, os quatro personagens, olha só Levantei Ele está com dor de cabeça, hein Personagem Natasha É a caçula Olha, não tem acento Mas enfim, é a caçula impetuosa do grupo Ela nutre apenas desdém pelos inimigos Uma lutadora sanguinolenta Ela tem prazer em esmagar qualquer um Que estiver em seu caminho Olha, legal Gostei dela Capítulo 1 Capturado Beleza Merlin O que Ele está respirando aqui bem pesado, né Tá, vamos lá Do soco Eu pulo Beleza Olha, que legal Eu aperto duas vezes e ele corre Excelente Eu tenho algum especial aqui Apertando dois juntos Uh, tem sim Ah não, esse é o chute Tá Pula, soco, chute Será que eu tenho alguma combinação? Não sei Aqui, o que é isso? Empurra a pessoa ou pega a pessoa? Tá legal Como que eu faço pra sair daqui? Ô, seus filhos da mãe Acordem Vamos Vamos Acorda Acorda, Natasha Vamos lá Será que eu posso me aproveitar de gol? Quer dizer, vamos embora Vamos lá Como que eu Opa Quebrei Mas que diabos? O que você está fazendo Acordado? O que houve? O que? Onde? Onde que a gente está? Você está sofrendo de abstinência Precisa da sua injeção Minha inje... Que por... É essa de injeção? O que você fez com a gente? Não tenho tempo Nem autorização Para explicar Não me importa Eu preciso te dar uma injeção Ah, simplesmente assim? Sem essa Se chegar perto de mim Eu juro Por Deus Que eu te mato LT? O que eu faço com a LT? Eu injetei alguma coisa em mim Uou Que isso Toma Ele dá voadora também? Dá Ah, olha só Chute Excelente Vamos lá Sai de perto Seu lixo Isso aqui serve Para pegar Realmente Toma Jogar também? Vamos ver Caramba Eu estou na cara Seu palhaço Vamos lá Tem vários ratos aqui Olha O que é isso aqui? Será que é a droga? Nesses cachotes? Não sei São dois? Caramba Toma Deixa eu pegar esse cara Já era Morreram Uh O que é isso? LB Tá O que eu estou tirando? Alguma Eu estou tirando Que diabo é isso? Ah, tá Eu estou com bestinência Será que eu estou tirando droga do corpo dessa pessoa que está tendo overdose aqui? Deixa eu injetar mais Ah, a droga me cura, folgados Olha só Que interessante Deixa eu ir Pera aí Com licença Não vai acabar Caramba O cara está com muita droga no corpo, né? Com muita droga mesmo Olha, eu estou enchendo três seringas Essa é a segunda Ah, acabou Não acabou mesmo Tá, eu enchi duas seringas cheias desse cara aqui Poxa vida, hein? O que foi, princesa? Teve um sonho feio? Ah, deixa eu te botar pra dormir Diga boa noite O papai vai te castigar Que isso? Sem porta Se eu tentar algo antes? RT Uh, o que é isso, cara? Eu estou mais poderoso? Uou Estou mais poderoso, folgados Toma Toma, seu lixo Caramba Olha o cenário desse lugar, hein? Tá, então Ai, eu injetei de novo Não, não era pra eu gastar Poxa vida Ah, minha cabeça Que diabos Aquilo foi? Aquilo foi? Caramba O que foi aquilo? Só um sonho Legal Olha Poxa, eu não tenho como te soltar não, cara Nem estou afim também Uh, o que é isso? Bastões Ai, ai Ai, ai, seu maldito Para de me bater Caracolos, folgados Sai de mim Fulgados O cara Me derrubou Montou esse Me matou Me deu soco na cara No chão Caracolos Então tá bom, né? Tem vida nesse negócio? Não sei Toma Cuidado Então, folgados Beleza Pega o bastão Pega o bastão Eles pegaram Caramba, vocês são inteligentes Toma Me dá esse bastão aqui Toma Vamos Levanta Caramba, você tá bem arrebentado Você Vamos Levanta, seu palhaço Não é o bonzão? Não é o bonzão sem bastão? Deixa eu pegar esse aqui agora Dá pra jogar também Legal O que que é isso Que tá aqui, ó É um monstro, folgados Que coisa bizarra é essa? Toma 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 Fela da mãe Tem um extintor Toma Chega mais, cara Uh, o cara tá tendo uns ataques aqui Tá, eu vou me injetar Beleza Uh, agora dá pra pegar Beleza Excelente Com licença Deixa eu sugar a droga Todos eles usam droga, então? E olha Que bicho bizarro é esse Atrás do vidro, folgados Que coisa feia é essa? Espera Não, joguei sem querer Aí Excelente São cientistas Aqui atrás Ô, ô, fela da mãe Me dá uma cura Eu estou com abstinência Aparentemente Foi o que o cara me contou Não sei Não sei Uou Errei Ai, caramba O cara tacou fogo em mim Toma Extintor então Pra apagar o seu fogo O seu lixo Vamos Não Vai jogar em mim não Toma Toma Eu posso Ah, eu posso montar também E matar O pessoal no chão Legal Toma Ai Minha cara Filha da mãe Você não vai Tacar mais nada em mim não Seu lixo Eu preciso pegar aqui Com licença Antes que termine A overdose dele Será que tem tempo Pra pegar, folgados? Não sei Eu acho que tem Deve ter sim Porque foi muito curto ali Beleza Tem mais um aqui Vamos lá Caramba Estou sugando droga Do corpo do povo Toma Uh, o que é isso? Uma faca Cuidado Cuidado Toma Sai daí Sai daí Ai, filha da mãe Ai, ai Levanta Levanta Toma Pega aqui Uh, esfaqueei o cara Caramba Só que é É uma vez só de uso Usou a faca Já era Beleza Pega aqui O restante Vai Enche a serinha Excelente Simbora Será que é essa Segunda fase? Nossa Recursos desbloqueáveis Termina em todos os capítulos Do modo história Para desbloquear Novas arenas Ah, apreta a start Uh Que lugar é esse? Tem um porco Comendo um cadáver De folgados Uh-oh Que merlin de cheiro De defunto O esgoto Deve ser por aqui Que saem Os dejetos Do labirinto Do laboratório Não labirinto Preciso achar uma saída Beleza Uh, o que eu faço Com esse porco aqui? Eu mato o porco também? Legal Toma Por que eu estou matando o porco? Eu não sei Porque eu estou com raiva E vocês? Vocês fazem alguma coisa? Toma Já era Tá legal Dá para pegar Ah, dá para pegar A droga dele Folgados Isso, só que ele morreu Realmente tem tempo então A droga Olha que interessante Você não Você tem como? Ah, beleza Enche a seringa Toma E você faz o que? Você é estranho, cara Morreu? Vamos lá Uhul Toma Pesada na cara, hein Tem mais um porco aqui Por que eu estou matando o porco? Eu não sei Matei já Ah, porque ele também dá droga Ele come o corpo, né E também entra em overdose Olha só Dá para pegar a droga dele também Se eu quisesse Mas eu estou completo aqui já Então vamos lá Chute Toma O cara entrou em overdose ali Ou ele está Eu não sei se é overdose Ou ele está simplesmente morrendo, né Toma Toma Vamos usar esse aqui Vamos usar esse aqui, ó Já era Vocês vão morrer Vai No porco, no porco Uhul Caramba Eu estou bem mais forte Toma O cara voa, né Vamos lá Mais uma Toma Eles vão fazer alguma coisa Caramba, ele pula em cima de mim Toma O que eu fiz? Eu dei um fatality Arranquei a cabeça do cara Tem como pegar isso aqui? Tem Eu consigo bater Com a cabeça É sério isso? Não, não pode ser Toma O porco me bateu, folgado Não é possível Caracoles Sai de perto Sai de perto do porco Filha da mãe Ele ficou com raiva Que eu matei a família dele Sai Levanta Não, acabou Não, eu me curei à toa Enfim Deixa eu pegar então aqui Porco, você vai me dar O que eu estou precisando Filha Não, não deu Poxa vida, que triste Vamos continuar Uhul Olha o jeito que eu ando Ando malandrão E aí, beleza Tranquilo É nóis E aí Uh, vocês Vocês iam morrer agora Toma Até o rato pula em mim Você está falando sério Não, não é possível Sai daqui rato Caracoles Pula no mendigo aqui Não em mim, caramba Oh, fela da mãe Não, não, não Em mim não Toma Caramba Esses ratos aqui Estão me enchendo Toma chute na cara Quem mais Ai, caramba Entrou um cisco no meu olho Fogados Puxa vida Um cisco não Um cílio Caracoles Isso, rato Muito obrigado Toma O rato morre também Cai em cima do rato Por isso Tá, eu tenho que tomar cuidado Com essa onda de ratos Então Ai, caracoles Ele segura um pouco Caramba, é zumbi Com esse cara Que agora Vai lá Olha, o zumbi vai morrer Com o rato Será ou não? Caramba, ele tá morrendo Com os ratos Legal, legal Gostei Realista, pelo menos Sai daí Não Peguei Sai, rato Toma Não, não tem como Não tem como atacar o rato Fela da mãe Toma Vai, rato Ataca, 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 rato Vai Eu não quero pegar Leptospirose Apesar que Aliás Rato transmite Leptospirose Pela Pela mordida Não, né Acho que é só É só pela urina Quem sabe Não sei Não sei Deixa eu decorar aqui Com certeza Deve causar Doença pior Pela mordida Não sei Não sei Vamos lá, garoto Deixa eu pegar isso aqui Calma lá Rato Filha da mãe Sai daí Seu rato cretino Deixa eu pegar aqui a droga Toma Chute Beleza Pega o taco Toma Caramba Eu tô forçando muito Minha garganta aqui Imitando os golpes Mas eu gosto de jogo silencioso Assim porque eu posso imitar tudo Toma Sai Sai Vamos lá Chega De fazer os efeitos especiais Que tá tosco Chegamos em outra Terceira fase Caramba Você tá meio verde Meu amigo Toma Vamos lá Levanta Tem bastante sangue Aqui Eu não tô gostando Vamos Levanta Mais uma vez Caracolos Tem bastante sangue Moscas Deixa eu pegar aqui Com licença Eu tô sugando aqui A sua droga Poxa Que lugar é esse Isso são pedaços de corpos Eu não sei Eu não sei mesmo Tá escurecendo Isso não é bom Oh Por que que ficou isso Ah tá É essa lâmpada Cacilda Toma Não Não vai pular em mim não Palhaço Vai Um Dois Não deu tempo Uau Uau Que isso Caracoles Toma Sai Caramba Que bicho é esse aqui Meu amigo Toma Caracoles Então vai É eu agora também Caramba Eu sou uma máquina de socos Caracoles Vamos lá Uau Filha da mãe não Para de injetar essas Ai Caracoles Vamos lá Caramba Como que eu preciso correr também Corre Corre Quando ele vier você corre Quando ele vier você corre Vai Uau Não Ele tá ficando Caramba O cara fez o que Cada parede Folgados Deixa ele vir Deixa ele vir Vai Vamos ver Vem Ah Caramba Não tem como escapar não Eu tô achando Filha da mãe Filha da mãe Me solta Sai de mim Então vai Vamos injetar Agora o negócio Tô bem mais forte Toma Matei Matei Caramba Isso foi assustador Que merda nem era aquela Bem Já escuta a superfície Deve ter uma escada Por aqui em algum lugar Olha só Passamos a primeira fase Então Legal Então vou terminar o vídeo Por aqui Porque eu não quero mostrar Muito do jogo Eu quero que vocês joguem Por conta própria Então eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Comenta Favorito Compartilha no Facebook Dá um joinha Pra dar um suporte no canal Os favoritos são os mais importantes São os que divulgam esse canal Se você não é inscrito Se inscreve Para os próximos vídeos Que vem por aí Eu espero que vocês estejam Tendo uma boa manhã Boa tarde Uma boa noite Dependendo do horário Que você está assistindo E até a próxima Falou Folgados Ladari E aí E aí Legenda Adriana Zanotto